Música No quadro Um Lugar no Vale de hoje, Alício de Assunção conversa com a jornalista Laura Peixoto sobre o evento Arte na Praça que ocorre neste domingo. Música No espaço Um Lugar no Vale desta semana, nós vamos conversar com a jornalista Laura Peixoto, ela que é uma das coordenadoras do evento Arte na Praça que acontece no próximo domingo aqui em Lajeado. Laura, prazer em recebê-la aqui e nos fale então como é que surgiu a ideia de Arte na Praça. Então, os artistas estão dentro dos seus ateliês, produzindo, criando, se inspirando, mas vivendo naquele mundo deles, então a gente conversando com alguns deles, como a Desiree, Rita Enkauf, o Alessandro Sensi e outros, o Silvio, né? A gente, vamos botar pra rua esse trabalho, vamos mostrar pras pessoas, porque não adianta ficar fechado na sua casca, né? E daí surge disso, exatamente disso. De levar a sua arte pra rua, pra praça, porque, inclusive, essa pracinha, que é a ex-pracinha do Papai Noel, que é o bairro americano. Pois é, é conhecida como Praça do Papai Noel. É, mas não é mais, né? É muito tempo que não é, mas ficou. E ela é muito frequentada, é num bairro gostoso, né? E próximo do centro, e a gente mora por ali também, os ateliês estão tudo perto. Tudo ajuda. Tudo ajuda, então por isso foi escolhido e a gente tá lá. Mas não é só arte. Pois é, aí eu queria dizer, não é só arte, né? Aí entrou aquele, eu no caso, eu vou comer os caquedos, né? Livro, discos, brechó e sebo. E aí vai o pessoal de artesanato. Enfim, quem tem coisa pra vender, no dia que a gente tava lá, já começando, abrindo a feira ali pelas 10, passou um casal que tinha um disco, escolheu aquele, disse, ah, posso ir em casa buscar os meus, mas deve. Não existe uma inscrição prévia. Não, não existe, é uma coisa muito espontânea. E que tem um certo apoio da Prefeitura, porque não cortou a gente. Porque podia, né? A praça, apesar da praça ser pública. Mas não tem esse apoio simpático da Prefeitura, tem o pessoal que coordena ali a pracinha mesmo. E se não chover, a gente vai estar aí, então, domingo. No próximo domingo, e qual é o horário? É das 10 da manhã até as 17 horas. 10 às 17. O pessoal vai pegar o seu chimarrão, ir passear, caminhar, olhar. Vai ter uma distribuição de mudas de árvores, vai ter exposição, vai ter o bergamás, que o N bergamás, que vai tocar. Várias correntes artísticas vão se encontrar. Exato. Laura, essa já é a segunda edição, né? A primeira foi há dois meses atrás. E existe, sim, o projeto, a ideia de dar continuidade. É, era para ser mensal, né? Mas como é uma coisa espontânea, espontaneamente também pode não acontecer. Inclusive já era para ter acontecido no outro mês, mas estava muito frio, choveu nas áreas que a gente tinha escolhido. Então, agora, vamos ver se sai essa. E se não sai essa, talvez saia na próxima. Exato. Então, arte na praça, agora no próximo domingo, então. Próximo domingo. Esperamos o pessoal lá. Ok, obrigado, Laura, aqui pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.